Quando não houver saída, quando não houver mais solução Ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão Ainda de haver esperança, em cada um de nós algo de uma criança Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá Enquanto houver sol, enquanto houver sol Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção A sós ninguém está sozinho, é caminho do que se faz o caminho Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor Ainda de haver desejo, em cada um de nós aonde Deus colocou Enquanto houver sol, enquanto houver sol Ainda haverá, enquanto houver sol Enquanto houver sol, enquanto houver sol Ainda haverá, enquanto houver sol Enquanto houver sol, enquanto houver sol Ainda haverá, enquanto houver sol Amém.